Bem-vindo, Virgem! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 22 de agosto de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! A Lua continua sua jornada por escorpião e sua terceira casa solar, querida Virgem, fortalecendo sua cara de pôquer e capacidade de ler os outros. Você também pode se encontrar em um headspace investigativo, embora também queira ficar atento a comportamentos obsessivos. Uma energia enganosa se insinua nesta tarde, quando Marte enfrenta Netuno, tornando mais fácil para os outros jogarem lã sobre seus olhos. Mantenha os olhos abertos para comportamentos manipuladores ou gasliguem, mantendo suas defesas em torno de pessoas em quem você não confia totalmente. Planeje abraçar a solidão e a espiritualidade mais tarde esta noite, quando a Lua se alinhar com Vênus Retrógrada e Júpiter. É provável que surge uma situação em sua vida em que você terá que assumir um papel muito direto e proativo. Pode parecer uma situação muito difícil, mas você tem a capacidade de resolvê-la de maneira justa. Você apenas terá que se afirmar, mas não se preocupe. Depois que a crise acabar, as pessoas ficarão impressionadas com o seu papel na solução dela. Você já pensou em escrever ou trabalhar para uma empresa na qual possa usar suas excelentes habilidades de comunicação, virgem? O alinhamento planetário enfatiza a escrita e a comunicação. É hora de mostrar ao mundo que você tem um dom e que as pessoas podem contar com você para fazer um ótimo trabalho. Pense no negócio editorial. Este é um ótimo dia para trabalhar e possivelmente descobrir novas oportunidades financeiras. Portanto, certifique-se de não desperdiçar essa energia positiva. A intuitiva Lua está no meio de seu tour mensal por escorpião e sua terceira casa de renda e questões financeiras, o que é sempre um ótimo momento para se concentrar em sua conta bancária e no que está entrando e saindo dela. Essa energia eficiente será reforçada por um ângulo majoritariamente positivo ao longo do dia. Lá Luna se estenderá pelo céu e se conectará com Vênus, amante do prazer, em sua sonhadora décima segunda casa do subconsciente. Então talvez um anjo da guarda emerge das fileiras para iluminar seu caminho para uma nova oportunidade que vale seu peso em ouro. Você estará no estado de espírito perfeito para se inspirar seriamente, então vá em frente e manifeste-se. Com uma oposição Marte-Netuno hoje, querido virgem, se de repente você está perdendo fôlego, provavelmente tem a ver com incerteza no departamento de relacionamento ou com uma falta temporária de inspiração. Marte em seu signo pode ajudá-lo hoje em dia, geralmente para seu benefício, mas às vezes é um pouco fácil demais ficar irritado. Hoje, você pode achar difícil entrar em contato com o que deseja ou perseguir seus desejos diretamente. Confiar em si mesmo pode ser melhor no momento. Discernir entre fato e fantasia pode levar tempo ou esforço extra com esse trânsito em jogo. Encontrar um meio termo é a chave, mas pode ser um desafio hoje, quando toda a energia que você sente parece evaporar e você se sente lento. Você pode precisar abandonar o desejo de que os outros sejam transparentes sobre suas intenções, apenas por enquanto, e recuar e dar espaço às pessoas. A lua em seu setor de comunicações o dia todo desperta sua curiosidade e desejo de estimulação mental. Um projeto divertido ou interesse pessoal pode ser uma distração bem-vinda. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte O que você gosta sobre seus arranjos profissionais, virgem? Uma perspectiva mais clara de seus compromissos e parcerias pode surgir quando Marte em seu signo do zodíaco se opõe a Netuno retrógrado em peixes. A oposição irá encorajá-lo a se afirmar, especialmente se surgirem ressalvas em seus compromissos. Você pode ter uma perspectiva melhor sobre com quem está se associando ou o que se espera que faça durante essa oposição. Se você não gosta de algo em seus compromissos, não tenha medo de afirmar seus limites e expectativas para seus acordos profissionais. Agora é a hora de se reconectar consigo mesmo e consultar seu eu interior. Não é incomum que as pressões financeiras cheguem até nós, levando a noite sem dormir e momentos de dúvida e incerteza. No entanto, embora não possamos controlar tudo o que acontece conosco, podemos controlar como escolhemos reagir e a ação que escolhemos tomar. Reserve um tempo para relaxar e refletir sobre suas finanças neste momento. Você está alinhado com seu propósito espiritual ou os pensamentos negativos estão cobrando seu preço? Se você tem o poder de pensar dessa maneira, você tem o poder de fazer mudanças. Números da sorte Seus números da sorte para 22 de agosto são 15, 39, 28, 11, 7, 32 Amor diário É hora de fechar as escotilhas mais uma vez, virgem. Tempestades cósmicas estão sussurrando que os demônios estão nas sombras. O poderoso Marte, nosso planeta do sexo, impulso e paixão, colidirá com o Netuno mal-humorado do outro lado do céu, em sua sétima casa solar de parceria. Seja cauteloso a todo custo. O drama em torno de sua independência e relacionamentos agora pode estar aqui para você enfrentar. Algumas pessoas cheias de ódio podem ter opiniões terríveis sobre você ou seu outro significativo. Não tente lutar uma batalha perdida. Espere para controlar os danos até que as tempestades passem. Quais são as coisas que você mais valoriza em parcerias românticas e íntimas? Você tem essas coisas em seus relacionamentos atuais? Você escolhe parceiros que estão alinhados com essas coisas? A Lua está em escorpião e na sua casa 3 hoje. Este é um ótimo momento para você refletir sobre todas essas questões e temas. É fundamental que as pessoas com quem escolhemos ter uma conexão comprometida tenham valores semelhantes aos nossos, caso contrário, o relacionamento não está nos levando a um alinhamento maior e mais verdadeiro com nós mesmos e com o que desejamos criar em nossas vidas. Ao mesmo tempo, como você pode aprender a não ter seus valores muito rígidos e abrir espaço também para os valores de seu parceiro? No trabalho, assuma algumas responsabilidades adicionais hoje. Se você tiver um bom desempenho, poderá receber essa responsabilidade diariamente. Com isso, virá também um aumento de salário. Portanto, trabalhe com sinceridade e motive-se constantemente. Os benefícios não aparecem hoje, mas você está trabalhando para uma vida melhor amanhã. Use sua criatividade para realizar sua tarefa. Qual é a sua relação com as suas finanças? Você está ganhando tanto dinheiro quanto gostaria? Faça a si mesmo essas perguntas hoje, pois a Lua está em escorpião e na sua terceira casa das finanças. Aprenda a ser equilibrado com o seu dinheiro. Se você achar que gasta demais, mais do que pode, tente ser menos frívolo. E se você é o tipo de pessoa que está constantemente enlouquecendo com as finanças, não se permitindo aproveitar seus recursos, pratique ser menos mesquinho consigo mesmo. Saúde Hoje, a tensão e a pressão do local de trabalho podem afetar seu sono. Você pode acordar várias vezes. Antes de ir para a cama, relaxe e medite por algum tempo. Você pode querer ouvir músicas lentas e melodiosas. Escureça seu quarto e ajuste a temperatura suficientemente agradável para que você possa dormir tranquilamente. Beba um copo de leite morno antes de dormir. Você pode sentir uma sensação elevada de atividade mental e uma necessidade de precisão e ordem durante esse período. Use essa energia para se concentrar em assuntos práticos, envolver-se em atividades intelectuais e cuidar de detalhes em seu trabalho ou vida pessoal. Atividades como organizar seu espaço de trabalho, pesquisar um novo tópico ou assistir a uma aula podem ajudar a canalizar essa energia de maneira positiva. Carregar cristais como quartzo transparente, ametista ou citrino pode ajudar a melhorar sua clareza mental e foco. Priorize o planejamento e a preparação das refeições para garantir uma dieta balanceada que apoie seus níveis de energia e saúde digestiva. Família e amigos Você vai ser bastante agressivo no amor hoje. Apenas certifique-se de tirar seu ego do caminho para desfrutar de um relacionamento satisfatório. No entanto, seu parceiro vai amar seu novo eu e desfrutar de sua nova autoconfiança. Certifique-se de aproveitar esta oportunidade e se divertir muito com seu parceiro. Este vai ser um dia muito produtivo. Sim, produtivo, não apaixonado. Peço desculpas se você estava com vontade de jogar 50 tons, mas provavelmente ficará confinado à sala de reuniões e não a qualquer sala vermelha. A lua orientadora está se movendo por escorpião e sua terceira casa de renda e bens materiais. Obviamente, este não é exatamente o trânsito mais sexy em toda a astrologia, e essas vibrações trabalhadoras só serão amplificadas por um ângulo muito favorável da generosa Vênus em Neão e sua inspirada 12ª casa do subconsciente. Compatibilidade Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!